Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. O resultado da seleção do Fundo de Financiamento Estudantil FIES para o primeiro semestre de 2018 já está disponível. A lista de pré-selecionados no programa regular pode ser consultada no site do programa em fiesseleção.mec.gov.br. Os candidatos pré-selecionados devem fazer a complementação da inscrição até o dia 8 de março. Os estudantes que não forem pré-selecionados serão incluídos na lista de espera e poderão manifestar interesse até o dia 30 de março. Para esta edição, mais de 155 mil vagas estarão disponíveis, das 310 mil previstas para serem abertas pelo FIES em 2018.